Desafiei meu amigo a jogar cara a cara no Minecraft Onde os temas são Youtubers, jogos e até mesmo filmes Onde ganha E me adivinhar o que o outro escolheu O meu Youtuber é esse daqui E o meu Youtuber Vai ser exatamente Esse daqui Marcelo, o seu Youtuber tem a cor azul? O meu Youtuber, por incrível que pareça Não tem a cor azul não Não tem a cor azul? Então eu vou tirar esse Então você tem que tirar todos que tem a cor azul Exatamente, Marcelo São muitos Marcelo, acho que eu consegui tirar todos Os que tem azul Tá bom, Eduardo, agora sou eu A minha pergunta é O teu Youtuber Você já conheceu pessoalmente? Não conheci Pessoalmente Conhecer que eu diga que você já viu pessoalmente Não, nunca vi Infelizmente Meu Deus do céu Tá, vamos lá Já viu Não tem azul, né? Não tem azul Ah, tá Até onde eu sei, não Eduarda já me viu pessoalmente Já viu esse Já viu esse Já viu esse Caraca, tá ficando difícil, hein, galera A Eduarda já se viu pessoalmente Porque ela é ela Meu Deus, sobrou pouca gente, Eduarda Acabou Não, sobrou pouca pessoa Vai, vai, você Seu Youtuber tem a cor vermelha? Não, meu Youtuber não tem a cor vermelha, Eduarda Marcelo, não sei mais o que perguntar Todos os Youtubers aqui que estão vendo na minha frente Tem canal de jogos Tá bom, Eduarda Se você quer pular então Eu tenho muita pergunta ainda O que é isso, o que é isso? Ah, já sei O seu Youtuber é um menino ou uma menina? O meu Youtuber é uma menina Hum, pensei que ia ser um menino Eu já teria matado Eduarda, o seu Youtuber tem algum vermelho na foto? Tem Vermelho forte Tem, então esse aqui Não tem vermelho nem esse aqui Eita, que só tem quatro pessoas Ai Tô animada Vamos lá O seu Youtuber tem uma skin no Minecraft zoada? Não Ok, ok, ok Marcelo Calma, tu não pode chutar não Porque agora sou eu Agora sou eu, vem Marcelo, não posso chutar Não, espera a próxima O seu Youtuber, ele... Só grava Minecraft? Só Minecraft Essa aqui é a minha Você sabe o que eu tenho? Vamos falar junto? Vamos Um, dois, três e já Vinícius 13 Eu acertei? Eu acertei Eu acertei? Deixa eu ver o seu aqui Vinícius 13 Não, 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 o seu Ah, seu Sim, galera Eu escolhi a Eduarda Pra achar a Eduarda Porque eu acho engraçado Eu, hein, folgada Gostei Vamos pro próximo Porque o próximo tema É jogos e aplicativos Eduarda Pode escolher o seu Eu vou escolher esse daqui Vou escolher esse daqui Escolhi esse daqui Bora, Eduarda Pode fazer a tua primeira pergunta Marcelo O seu jogo é pra celular? É Tem pra celular Ok, já descobri que é um jogo E não uma rede social Boa Mas também seria qualquer pergunta Qualquer resposta também Mas tudo bem Porque a maioria das redes sociais É que tem pra computador também Mas tudo bem, Eduarda Fica tranquila, tá? Você tá certa Não, peraí, peraí Qual foi a minha pergunta? Meu Deus do céu Se o meu jogo que eu escolhi Tem pra celular ou não? Aí tu falou que tem também Tem também Então você tem que tirar Os que são só de celular Legal Todos aqui Dá pra jogar no computador Eu falei pra você Tua pergunta foi péssima Mas tudo bem Vamos lá, Eduarda O seu jogo ou aplicativo Você tem no seu celular Hoje? Se você abrir aí agora? Tem Tem? Então tá bom Você não tem LOL no celular Você não tem Mario Você não tem Valorant Playtime Graft GTA All Guys Go Fortnite Uno Roblox The Sims Minecraft Hogwarts Among Us Prontinho, galera Tirei tudo aqui Eu acho que é isso aqui Que a Eduarda tem Do celular dela, tá? Tá bom, Marcelo Vamos lá O seu é um jogo Ou um aplicativo? O meu é um jogo E não um aplicativo Então eu vou tirar Todos os aplicativos Tirei, bro Meu Deus Parabéns, Eduarda Tá jogando legal E acabou, né? Tá tudo jogo agora Eduarda O seu jogo Ou aplicativo É um jogo? É um jogo Então pera Isso aqui não é jogo 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 Só sobrou um, Eduarda Já? Que é o... Não, 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 não Eu também tenho que fazer uma pergunta Pode fazer, Eduarda Pode fazer Que a minha resposta eu já tenho O seu jogo A gente joga o tempo inteiro Mas não sempre? Calma, essa pergunta foi estranha Que tu fez aí A gente joga o tempo inteiro Mas não sempre? Sim Eu jogo mais outros jogos Mas eu jogo muito esse jogo aqui Então tá valendo É o tempo inteiro Mas não sempre É, esse negócio que tu falou Então Então, Marcelo Quem nunca vai adivinhar Meu jogo, Eduarda Pode chutar o que você quiser Porque isso é Impossível Você não joga isso Você não joga isso Nem isso, nem isso, nem isso Você tá quebrando o bloco Aqui do outro lado, garoto Foi mal Foi mal Perdão Marcelo Vamos ver o mesmo tempo 1, 2, 3 Vem ver o meu 1, 2, 3 E com certeza Era Minecraft Eduarda, você escolheu o mesmo jogo que eu Por que você escolheu o mesmo jogo que eu? Não, você que escolheu o mesmo jogo que eu Não fica me perguntando não Você tá escolhendo o mesmo jogo que eu Meu Deus do céu Vamos pro próximo tema O próximo tema é filmes E o meu filme é esse daqui Tá bom, Eduarda E o meu vai ser esse daqui Vamos lá Marcelo, o seu filme É da Disney ou da pizza? O meu filme é da pizza Pizza não Não sei de onde é meu filme Deixa eu ver Mas você não sabe de onde é teu filme Eu sei que ele é o filme Não quem fez Não é de nenhum dos dois Tá bom, Marcelo Eduarda, o seu filme Na capa agora tem um animal Lembrando que animal não conta como Tipo, monstros sociais Não são animais, são monstros Não tem, não tem, não tem animais Não tem? Então vamos tirar tudo que tem animal O dragão é um animal, tá? E aí, esse alça aqui é um animal Isso aqui tem um cachorro Isso aqui tem um bug Que foi pulopando aqui, né? Um rato Perfeito, galera Eu acho que foi tudo Não sei se eu tô certo, né? Mas eu tirei muita coisa Marcelo Oi No seu filme Os animais falam? Falam? E como tu sabe que no meu filme tem animal? Porque eu só chutei a pergunta Você respondeu duas só em uma Caramba, Eduarda Você é muito esperta Eduarda, o seu filme Ele é atual? Lançou por agora? Tipo, todas as crianças conhecem? Não sei se todas as crianças conhecem Acho que a maioria sim Vou te dar um filme atual O filme antigo, Smurf Um atual, divertidamente Tá entendendo? Tá no meio tempo Já sei qual que é o teu filme Vou te perguntar uma coisa O protagonista é verde? Não Nossa, que filme descontão Eduarda, eu sou profissional Eu sou profissional Eu vou por isso aqui, tá bom? Vamos lá Outra pergunta que eu vou fazer Eduarda, o seu filme se passa no mar? Não Foi horrível essa pergunta que eu fiz Mas tudo bem Vamos lá, gente Marcelo No seu filme Os animais se perdem E vão pra cidade? Não Não, Eduarda Você errou Ó, Eduarda O seu filme Deixa eu ver Gente, eu tenho que pensar Minha cabeça já tá pegando fogo De tanto pensar Deixa eu ver Eu conheço muito bem esse filme Eu sou fã dele Não sei Acho que sim Eu sou muito fã Ó, eu não sou tão fã de Toy Story Não sou tão fã de Toy Story Carlos, eu gosto muito Um monte de S.A. também, cara Tem Shrek que eu adoro Tá, vai, vai, vai você Tô nervoso É... Tô tentando pensar É que tem três opções Totalmente diferentes O seu filme se passa na pré-história? Sim Mas eu já sei qual é o seu Qual que é, fala É a era do gelo Acertou E o teu era os incríveis? Não É qual? Deixa eu ver Monstros S.A. Você falou dele duas vezes Eu tremei na base Que ama, Monstros S.A. Que curraca Eduarda Vamos pro próximo tema, tá bom? Vambora Eduarda, agora o negócio ficou sério Porque o tema é comida, beleza? E eu já vou escolher o meu Que vai ser esse da... Tá aqui, pronto Gostei desse Marcelo, o meu vai ser Tem esse aqui Não vou perder tempo, não É esse aqui mesmo Já que você não vai perder tempo, Eduarda Faça a sua primeira pergunta É doce ou salgado? É doce Essa pergunta foi muito boa E como eu não sou bom Eu vou fazer a mesma A minha salgada É salgado? Tá, vamos tirar isso Isso Nossa, já tirei tudo, gente Minha vida foi em vão Eu tirei três coisas Ai, que derrota Que badala Tá bom, Eduarda A minha outra pergunta é Nenhuma, porque é você É de chocolate? Ah, não Não é de chocolate Não é de chocolate? Não, não é isso Não é isso Tá, tá bom Eduarda A gente come essa comida todos os dias? Tem gente que sim Tem gente que não Não Sua pergunta é só da gente, nós Eu e você Quase todo dia Mas também não é todo dia Quase todo dia A gente não come brócolos Não come pipoca Não come pão de queijo Não come milho Não come pão Pão? Batata a gente come A gente não come pão quase todo dia Tá, ficou bastante coisa Mas depois eu diminui bastante coisa também, né? Marcelo A sua comida é amarela ou vermelha? Não, eu vou falar sim ou não Eu vou falar como Marcelo A sua comida é amarela? Não A sua comida é um morango? Deu no meu Pô É, um morango só Escolheu logo uma carninha, né? Claro, Marcelo Falei que eu não ia perder tempo Mas o que? A gente não vai perder na próxima, Eduarda A dignidade, Marcelo A dignidade Depois eu vou perder na próxima E já vem pra próxima E falando em próxima Eu já tô aqui E o tema é animais E eu vou escolher exatamente esse daqui Pra quem não sabe o que é isso Essa aqui é uma Meu animal é esse aqui, ó Beleza, Eduarda O seu animal Ele vive na água? Às vezes sim, às vezes não Às vezes sim, às vezes não Deve ser ou um unitorrinco Ou um pato Mas eu vou escolher já O seu animal é um unitorrinco Não? Não? Tá bom, gente Tá, então às vezes sim Às vezes não, ó Esse aqui não vive na água 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 Já tem algumas coisas Que podem viver um pouco na água Tá bom, Marcelo O seu vive na água Ou vive na terra? Ele é da água mesmo Da água mesmo? Ele é da água Ele adora uma água Ele adora uma água, ele Adora Esse aqui, filho Coitado Não vê a água há séculos Ok Diminuiu as opções Ok, ok O seu animal voa É o pato Ganhei, Eduarda Deixa eu ver qual que é O patinho É o patinho bonitinho Eu falei, mas vai ser difícil Qual que tu acha que é o meu? Calma, qual que tu acha que é o meu? Ah, pera, pera Eu acho que é o golfinho Errou Ah, é a Lula Lula? Isso é uma água viva Lula, água viva Lula, que isso? Marcelo, o próximo são mopes do Minecraft Ó, eu já escolhi o meu, tá bom? Também já escolhi o meu Tá bom, Eduarda O seu animal, ele é queimado no fogo? No fogo que eu digo no sol, tá? Ah, não, não é Não é? Então tem que tirar todos Que são Um, dois Que pergunta ruim que eu fiz Marcelo, o seu animal é do Nether? Eduarda, com certeza não Não, não é nada do Nether dele Olha aquele Beisinho, beisinho Eduarda, o seu animal Ele É ofensivo? É ofensivo Ofensivo Ele ofende as pessoas Cara, essa pergunta foi horrível Se ela fosse ao contrário, ela seria melhor Nossa, já é Tudo o resto bate Marcelo, o seu animal Ele é Pacífico? Se ele é pacífico? Não é nada pacífico Nada pacífico Então esse aqui é pacífico Se você chegar perto dele Ele sendo pacífico Eduarda, o seu animal Ele é do Nether? Então tirei Beleza, tirei um Gente, que pergunta horrível Vamos lá O seu animal, ele vive na caverna? Sim Tá Ok, ok Eduarda, o seu animal, ele é lançador? Ele lança algo? Sim Ótimo Adorei a alternativa Atira aí, tira aí, tira aí Tá bom, Eduarda Já tirei todos que não lançam nada Essa pergunta foi muito boa, Marcelo E você não vai repetir ela? Posso não? Não, meu animal não lança nada Seu animal não lança nada? Nada Tá bom Eduarda, o seu animal Ele é aquático? Hum, nem um pouco Nem um pouco? Interessante Não, não Eu até sei qual é o teu animal Eu vou ficar caladinho Porque eu vou falar só depois Marcelo, o seu animal explode? Sim Sim Já sei qual é o seu Qual que é? Eu já sei qual é o seu Qual que é, fala O Creeper Errou É, não é o Creeper Tô mentindo, acertou Qual que é o teu? A bruxa A bruxa É, parece você mesmo, aquela bruxa ali Eu tinha que ter falado Parece com você e tu sim Bruxa na tua cara feia Que isso, garota? Agora o tema é marcas Tem de Lego, Adidas e até mesmo Coca-Cola E a minha alternativa vai ser essa daqui A minha vai ser essa daqui Eduarda, a sua marca tem vermelho? Tem Nossa, cheguei muita coisa Marcelo, a sua marca é de comidas e bebidas? Assim, esse negócio meio alimentício Não Não, é do setor de alimentos Entendi Não, pensei que eu ia te ganhar na Coca-Cola Cara, juro que eu pensei em pegar Coca-Cola Mas ia ficar muito na cara, né? Ih, é porque eu gosto muito de Coca-Cola Entendi Vamos lá, Eduarda, posso ir? Pode ir A sua marca Ela é do setor alimentício A gente, você tá perguntando a mesma pergunta que eu Porque você usa a mesma pergunta que eu Fala logo Ah, bom, é É, então não é Lego Nunca vi gente comendo Lego Já vi sim, criança Não comam Lego, tá? Não pode comer Lego LG não é Garena não é Globo não é Colgate não é alimentício Mas bota na boca Mas não é Não é Micro Surf's Day Eu nunca vi alguém comendo um PC Mês terna Ninguém comeu vídeo HM até agora E só sobrou quatro opções Marcelo, o seu tem azul na logo? Claro que sim, gente Uh, vou tirar o mo, 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 pco É, ela tem azul, gente Me ferrei Mas calma aí Que as perguntas ainda não acabaram, Ana Maria Eduarda A sua marca Ah Ela é de Bebê? Bebê líquido Bebê líquido Não, 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 pera Mas tem Não, ela tem, ela tem Eu sei qual é a tua marca, Nestlé Nestlé, porque Nestlé tem água Da Nestlé, então eu tenho certeza que é Nestlé Fala o que é, fala na minha cara Fala, Eduarda Ah, você não conseguiu fazer nada, o que é isso? É Nestlé Ah, tu era o que, Disney? Não, eu dei vida Eduarda, então isso quer dizer que eu ganhei mais um vídeo Ai, minha garganta tá doendo, tô ficando velha